Fala galera! Estou travadinho aqui e hoje Vou aventurar no passageiro Vou embargar Abre as portas O que que esta? Zero os pontos filhão Conversora Luzes E vamos ver se a gente consegue Chegar até o destino com este trem Esse no avião aqui Beleza, vamos fechar a porta Chegar credit Onde está? Luzes Onde está? Tchau Vamos chegar lá às 6 e 11 Máximo a nossa é 120 km por hora 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 Vou fechar as portas 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 Beleza Vou fechar as portas 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 Quanto mais rápido Vou fechar as portas 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 Um minuto para chegar no destino ali, na estação, vamos ver. Agora a gente vai conseguir uma areia alta. A gente vai conseguir uma areia alta, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora tem sinal vermelho na nossa frente. Tem emergência. Tem emergência. Você entra com o freio, entra o dinâmico do sistema aqui. A pressão é grande, hein? Está chegando com um minuto atrasado nas estações. E essa está lotada, hein? Está lotada não, tá? Mais, gente. O freio. Tem que abrir a sua. Tchau. 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 Acabou, opa, show hein, ganhei a medalha de ouro hein, conquistei, até na Steam, show de bola hein, então isso aqui foi uma das primeiras, das primeiras atividades com o trem de passageiro, 23 minutos, andei 18 km, acho que deu tudo ok né, atingi a VMA certinha, respeitei toda a velocidade, parei nas estações com atraso de um minuto, muito legal cara, valeu galera por ter acompanhado aí, vai ter mais, será que dá para continuar aqui não né, vai ter mais aí os videozinhos aí do TSW, a gente tá analisando as rotas, performance e tudo mais, beleza, obrigado aí galera, até a próxima, fui!